Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Desde maio, Fortaleza recebe novos voos internacionais. É que foi inaugurado no aeroporto Pinto Martins um novo hub aéreo, que tornou a cidade o principal ponto de conexão da companhia Air France no Nordeste. A expectativa é alavancar o turismo e a economia do Estado. Veja como foi a inauguração nesta reportagem da TV Assembleia do Ceará. No painel eletrônico, confirmados voos diretos de Amsterdã e de Paris para Fortaleza. Às 5 da tarde deste dia 3 de maio de 2018, o primeiro voo direto da Holanda da companhia KLM, o Airbus 330-200, com capacidade para 268 lugares, pousou na pista do aeroporto Pinto Martins, na capital cearense. E não era o único inaugural. Meia hora depois, chegava o avião da John, a aeronave A370, com capacidade para 270 pessoas de Paris para Fortaleza. Os dois foram batizados com um banho após a aterrissagem. Deles desembarcaram diversas autoridades, que celebravam as primeiras operações do hub aéreo Air France KLM e Gol Linhas Aéreas, ligando o Nordeste à Europa. Entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque. O governador Camilo Santana trazia a bandeira do Ceará, a mesma que estava sobre uma das aeronaves. Para Camilo Santana, Fortaleza saiu na frente com esse ponto de conexão. Segundo ele, um marco para o Estado. O dia é importante, eles estão muito empolgados, tanto a KLM, a Air France, como a Gol estão empolgados. E serão mais rotas nacionais e mais rotas internacionais, repito, consolidando aqui o projeto do hub aqui do Ceará. Com o tempo, nós vamos consolidando esse centro de conexões aqui, que é fundamental na geração de oportunidade, de emprego, de renda e no fortalecimento do turismo cearense. O governador do Ceará anunciou ainda novos voos internacionais na capital cearense ainda este ano. A perspectiva é que até o final do ano a gente pode sair de oito voos de frequência para quase 50 frequências. Vamos ter agora aumento de frequência para os Estados Unidos, aumento de frequência para a Argentina, vamos ter agora o voo em julho para dar copo para Panamá. E além dos voos que Paris, Amsterdã, além dos voos que já existiam de Lisboa, Cabo Verde, Bogotá. Com o hub vão ser ofertados, de início, três voos diretos por semana para Amsterdã, às terças, quintas e sábados. E duas rotas para a capital francesa, às sextas e domingos. A previsão é que em outubro, Fortaleza ganhe mais um voo direto para Paris. Com os novos voos, a Secretaria de Turismo do Ceará calcula um aumento de turistas estrangeiros, entre 60 e 70 mil por ano. Ao final de dois anos, o incremento deve ser de cerca de 150 mil turistas, que é a metade do fluxo internacional atual. Para o prefeito de Fortaleza, a capital vai começar a sentir os benefícios econômicos, principalmente no turismo, com a chegada dos novos voos. Isso acaba gerando oportunidade de emprego, de renda, de primeiro emprego, no hotel, no restaurante, no comércio ambulante, nas feirinhas, nos mercados da cidade. Acaba se abrindo um universo de oportunidades econômicas. Então, por isso mesmo que o turismo é tão importante, por isso mesmo que é tão importante chegar em voos de outros locais do país, do exterior. E o primeiro voo da KLM já fez a primeira viagem de volta para Amsterdã. Os passageiros estavam satisfeitos com a comodidade de viajar sem paradas de Fortaleza para a Holanda. Sempre a gente precisava ir para São Paulo, ficava caro e dificultoso, mas agora facilitou muito para que a gente possa viajar. Nós temos parentes na Holanda e agora a família vai sempre. É o que faz o diferencial, né? Porque a viagem se torna mais rápida, né? E com certeza vai ser boa para nós. Com mais facilidade, porque a gente já vai numa reta só, sem precisar estar descendo em canto de um, né? E pegando outros novos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais sediou o sexto encontro promovido no país pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o projeto de lei que privatiza a Eletrobras. Saiba como foi a reunião na reportagem da TV Assembleia de Minas. A privatização da Eletrobras foi anunciada pelo governo federal em agosto do ano passado e é uma das principais pautas do Executivo na Câmara dos Deputados. Pela proposta, o governo deixará de ser acionista majoritário da companhia, mas manterá entre 40% e 49% das ações. Para o governo Michel Temer, a venda da empresa vai trazer maior eficiência para o setor elétrico, diminuição do déficit financeiro do país e até redução nos custos para o consumidor. Mas esses argumentos foram criticados durante o seminário. Quando você tem, num país como o nosso, que mais de 60% da nossa energia de fonte hídrica, que com três grandes usinas você pode definir preço para o mercado, você impõe o preço que você quiser, acho que é uma insanidade quase você querer fazer um modelo que o mercado vai definir preço de energia. A energia elétrica brasileira é fundada nas ilhas elétricas, portanto na água. Indiretamente, estaremos privatizando também as nossas águas. Um país abrir mão do seu setor elétrico e das suas fontes de energia e de água é abrir mão da sua soberania. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras é responsável por cerca de um terço da geração de energia no país. Tem o controle de 47 usinas hidrelétricas, 114 térmicas e 69 usinas eólicas. A estatal brasileira é a maior empresa de capital aberto do setor na América Latina. Um setor estratégico como questão de geração e produção de energia não pode ser dado nem os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, e nem a China, que veio aqui comprar nossas usinas, tem os seus setores internamente privatizados. Além de geração, a empresa atua na transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica. Perdas neste último segmento foram as principais responsáveis pelo prejuízo da Eletrobras no ano passado. Eu acho que a parte que está dando prejuízo, que são as distribuidoras, ela precisa se tornar mais eficiente. Mas as geradoras, como o Furnas, é uma grande empresa e nós temos que preservar isso. Uma das principais subsidiárias da Eletrobras tem grande parte das operações em Minas. O sistema de Furnas é um dos mais importantes do país. O imenso espelho d'água do Lago de Furnas, no sul e centro-oeste de Minas, equivale a quatro vezes o tamanho da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E a represa é a base da economia de 34 municípios que podem ser impactados pela privatização. Eles estão de olho no lago. E eles não vão querer passar essa área social, igual Furnas hoje passa para os municípios, Reut, não vão querer passar. Eles estão visando o lucro. Sem contar na questão social, que é o Luz para Todos, que o Furnas sempre está trazendo benefício em parceria com o governo. E esse programa tudo poderá ser exterminado. Nós teremos graves prejuízos, principalmente nas regiões distantes, nas comunidades rurais, nos bolsões de pobreza, onde esse serviço custa mais caro e por isso que o Estado deve assumi-lo. Esse serviço seria comprometido. Registros secretos feitos pela Agência de Inteligência norte-americana mostram que o general Ernesto Geisel ordenou a execução e tortura de opositores durante a ditadura militar brasileira. E isso trouxe de volta o debate sobre a revisão da Lei de Anistia, de 1979. Veja na reportagem da TV Senado. De acordo com o memorando da CIA, além do presidente Geisel, o general João Figueiredo, então diretor do Serviço Nacional de Informações e que assumiu a presidência da República depois de Geisel, também sabia e concordou com o assassinato de quem era contra a ditadura militar. A informação confirma o que mostrou em 2008 um documentário da TV Senado, suspeitas de que o presidente deposto João Goulart teria sido morto vítima de uma conspiração. Um bom dia, nós tomamos conhecimento de que o Adalberto Rocha Benvenuto foi visitar o João Goulart e disse doutor, eu tenho um conhecido que é agente da inteligência e me disse que há um plano para eliminar o senhor. Na época, uma lei foi criada para perdoar quem tivesse cometido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 crimes políticos, crimes relacionados a eles ou praticados por motivação política. Com a divulgação dos documentos da CIA, uma proposta de revisão da lei de anistia do senador Randolfe Rodrigues pode voltar à pauta. Ela foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e rejeitada pela Comissão de Relações Exteriores. Depois, o debate ficou parado em 2015 na Comissão de Constituição e Justiça. O senador João Capiberibe, que foi presidente da Subcomissão da Verdade no Senado, quer retomar a discussão. Agora, com a prova que faltava, a prova escrita de que essa prática era uma prática institucionalizada e que exigia que o presidente, no caso o ditador, a última palavra, ele tinha que autorizar o assassinato de alguém que estava na prisão em qualquer Estado brasileiro. Isso aí, eu espero que os senadores entendam que nós não podemos silenciar e manter esses crimes no manto da impunidade, porque esses crimes causaram dano irreparável ao nosso país, porque a tortura, o desaparecimento de cadáver continua até hoje. O autor do projeto também espera que o Congresso revise a legislação que absolveu os responsáveis pelos crimes daquele período, ou até mesmo que o judiciário mude o entendimento sobre eles. A nossa Constituição diz que a tortura é um crime inafiançável e imprescritível, de graça, indulto ou pena. Diante disso, de graça ou indulto, perdão. Então, diante disso, eu considero que será inevitável que esse tema volte a ser suscitado no Supremo Tribunal Federal. E com outra configuração muito diferente daquela da última vez que foi julgado, acredito que a possibilidade é enorme do Supremo Tribunal Federal considerar a lei da anistia inconstitucional. Por isso, é mais adequado que o Congresso Nacional se antecipe em relação a esse tema. Que esse crime possa ser investigado para que essa investigação em relação ao passado também possa chegar a coibir esse tipo de prática no presente. Os drones são aeronaves não tripuladas que estão se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo. Eles são um recurso tecnológico importantíssimo para amadores e profissionais nas atividades do dia a dia. E é exatamente devido à disseminação dos drones que é tão importante a regulamentação do uso deles. E vários projetos de lei que tramitam aqui no Congresso Nacional tentam resolver essa situação. Saiba mais nesta reportagem da TV Câmara. Os aeromodelos deixaram de ser apenas uma brincadeira de aficionados e ganharam um novo apelido drones, que em inglês significa zangão. Esses veículos aéreos não tripulados são usados em filmagens amadoras ou profissionais. O drone, ele tem uma amplitude tão grande para o trabalho ele é um mecanismo que é um instrumento que ele não vai ficar apenas nas imagens, né? Ele vai ajudar em muitas áreas. De fato, o uso de drones vem se diversificando. Há aplicações na agricultura, na segurança pública e até para cometer crimes. Seu uso é regulado pela Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC distingue os drones para uso recreativo, considerados aeromodelos, das aeronaves remotamente pilotadas, na sigla inglês RPA, que são aquelas usadas para fins comerciais. Os dois tipos só podem ser operados em áreas com no mínimo 30 metros de distância das pessoas não envolvidas com a operação ou que não tenham dado autorização expressa e obedecer regras específicas, como não operar em áreas próximas de aeroportos, de presídios ou de linhas de transmissão, por exemplo. Cada piloto remoto só poderá operar um equipamento por vez. Aeromodelos com peso máximo de decolagem acima de 250 gramas precisam ser cadastrados junto à ANAC. Todos os drones de uso comercial e os aeromodelos que voam 120 metros acima do nível do solo devem ser cadastrados e o piloto remoto deverá possuir licença e habilitação. Isso pode causar um ferimento sério em uma pessoa. E a pior coisa é que como ele está sendo utilizado por pessoas que não têm nenhuma noção da legislação existente, eles estão afetando o espaço aéreo. Isso é uma coisa extremamente séria porque um drone desse se for absorvido por uma turbina, ele derruba um avião. No Brasil já são mais de 40 mil drones registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil, sendo que cerca de 26 mil são considerados de uso recreativo. A disseminação do uso preocupa por questões de segurança e também pela ameaça à privacidade das pessoas. Hoje, supostamente, isso só pode ser feito se houver autorização desses terceiros para que esse drone se aproxime de uma distância inferior a 30 metros, por exemplo. E a gente sabe, hoje qualquer um que frequente um show, um concerto, já tem se utilizado de drones que passam naqueles ambientes com uma distância menor do que essa e convenhamos que na prática é muito complicado conseguir autorização dessas pessoas. Hoje, projetos em tramitação na Câmara procuram regular melhor essas questões. Eu acho que devia ser mais rigorosa e nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de tipificar civil e penalmente infrações relacionadas ao uso inadequado do drone. Para isso que aconteça, tem que ter uma regulamentação mais eficaz da comercialização. impedir que as pessoas tenham a sua privacidade invadida em suas residências, em suas casas, em seu trabalho, em escolas e por aí afora com um drone fazendo filmagem, hoje é uma coisa que virou muito comum, sem autorização judicial ou sem autorização da própria pessoa. Os drones ainda vão alimentar muitos debates, mas uma coisa é certa, vamos descobrir muitas utilidades e continuar produzindo belíssimas imagens com essa nova tecnologia. O filme Pantera Negra é sucesso de público e crítica. Tanto é que meses depois do lançamento, ele continua em cartaz em várias cidades do mundo inteiro. Porém, mais do que isso, a produção destaca a importância da representatividade racial nos cinemas. E foi por causa dessa representatividade racial que uma universitária gaúcha fez uma campanha para levar dezenas de crianças negras da periferia de Porto Alegre para ver o filme na telona. Saiba como foi na reportagem da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Antes de tudo, é preciso se organizar. Primeiro, pegar a pipoca e o refrigerante. Depois, ir para a fila e esperar a sala liberar. Todo esse pessoal aqui veio ao cinema assistir o filme Pantera Negra. São crianças e adolescentes de comunidades da Cruzeiro, da Vila Maria da Conceição, da Cabo Rocha e do Quilombo do Areal. Quem trouxe elas foi a Vitória, uma estudante de pedagogia que realizou uma campanha pelo Facebook. A meta era 30 ingressos. No fim, chegou a 210, uma ideia que juntou a vontade de levar quem nunca pode ir ao cinema pelo alto custo e também assistir um filme onde o povo negro se sentisse representado. Então, chegar no filme super-herói da Marvel e ver todo aquele elenco negro, eu acho que é maravilhoso. Eu não tive isso na minha infância. Todos os atores, todas as mulheres têm o cabelo natural, o cabelo afro. Então, acho que esse filme vem para passar uma mensagem muito forte para as crianças que é a questão de representatividade, de identidade. A nova produção da Marvel é baseada no personagem das histórias em quadrinhos. T'Challa é o rei de Wakanda, uma nação fictícia na África que esconde o Vibranium, um dos materiais mais poderosos do mundo e que outros países estão de olho. Ao mesmo tempo, o personagem precisa lutar com outro jovem que quer seu lugar no trono. O filme mistura cenas de ação, política e a cultura africana e o mais importante de tudo, não só o diretor é negro como 90% do elenco. Para além dessa energia maravilhosa, ver essas crianças felizes, esse entusiasmo, é a questão da representatividade. É nós nos vermos em lugares positivos, de protagonistas, pensando, gerenciando, trabalhando com tecnologias que é o que apresenta no filme. um lugar fictício da África que tem o seu saber, o seu tesouro, a sua metodologia de vida de uma outra perspectiva que não seja uma perspectiva eurocentrada, que seja a partir de nós para nós mesmos. Vai ser bom, não é louco, não é um plano metido a lutador para o mundo várias ações, várias cenas de soque. 192 milhões de dólares. E em apenas 15 dias em cartaz, já no mundo inteiro, foram 700 milhões. Mas nem todo mundo tem acesso a um cinema desse porte. Por isso, talvez, a campanha tenha feito tanto sucesso e a criançada aqui mal pode esperar para ver o herói nas telonas. Quem está animado para ver o Pantera? Eu! A cara de felicidade com os óculos 3D não engana. Vai ser muito bom, eu estou adorando. Vai ser ótimo! E depois da sessão, dava para esperar outra coisa? E aí, gostaram do Pantera? Sim! Foi tanta emoção que era óbvio, tinha que ter um momento para a foto. O cenário, claro, o cartaz com o herói. Eu estava começando com o meu professor sobre filmes, meu professor de história, e ele falou que esse filme é muito legal. Eu achei muito interessante falar sobre histórias antigas. Dança, tem culturas, tem jeitos, tem cabelo, tem todos os gestos maravilhosos que eu gosto muito da África. Fiquei muito orgulhoso porque a gente foi representada pelos negros, porque nunca vi um super-herói, sempre é branco. Importa o filme, as super-herói, importa histórias, importa a cultura. Foi tudo muito lindo, a sessão foi maravilhosa, eles adoraram colocar os óculos e ver todo aquele efeito especial. Então, quero agradecer a todas as pessoas que doaram, a campanha vai seguir, a gente pretende dar continuidade nesse projeto e levar outras crianças de outras comunidades daqui de Porto Alegre. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa em nosso site senado.leg.br barra tv ou no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela companhia, eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto